Nasceu o ator de julho, brilha mais que no primeiro... ...de dois mil, do bairro da Fazenda Contos, presidente... ...Vice-presidente... ...George Bacelá, regente... ...Cleito Milares... ...Baliza Pietra Keele, balizador... ...Caíque, coreógrafo Paulo Henrique... ...Número de integrante, 100... ...Histórico, a comum que participa de campeonato desde o ano de 2000... ...Com vários títulos, os atuais são... ...Campeão na cidade de Canudos, 2023... ...Cegundo lugar na cidade de Lauro de Freitas... ...Cegundo lugar em Itaparica, em 2023... ...e campeão na cidade de Juazeiro... ...e campeão geral em Jauá, com a Sarim, 2023... ...Messagem... ...Vanupi, transformando... ...campeões para a vitória... ...e com uma vez... ...Vanupi, ex-julamento! ...Nesta hora vocês aplaudem! Aplausos! 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 Amém. 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 Amém.